Meu senhor, eu sou um vaqueiro apaixonado Conheci sua filha numa vaquejada Vai ser a rainha aqui desse vaqueiro Entra no meu carro e deita, entra no meu carro e deita Se esconde pra ninguém te ver Estou apaixonado por uma rapariga Ela dominou meu coração Hoje eu tô com medo, tô com medo sim Nessa noite tive um sonho pegado no aguachim Fica sentadinha e o panela Se ela tá querendo eu panela Quero fazer com vida só Ela tem o raio do chão, 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 chão O mais preto que fugiu, ai ai Estrela grande da boiada O mais preto que fugiu, ai ai Me espere no posto Que eu vou te buscar Hoje eu saio pra beber Hoje eu quero chorar Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Sent, 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 sent.